Legal, Leonardo. Já estamos aqui na nossa primeira Comex Blog Live, nosso bate-papo para falar com especialistas, falar com quem entende, quem bota a mão na massa. E hoje, o meu primeiro convidado, meu amigo e despachante aduaneiro, Leonardo Schmidt. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem, Carlos? Prazer estar aqui contigo na live. Sempre um prazer estar contigo conversando, compartilhando conteúdo. Estamos juntos, né? Pois é. É a primeira vez que a gente está fazendo algo simultâneo, Leonardo. A gente está fazendo no LinkedIn e no YouTube. Então, estamos ampliando aí os nossos pessoas que nos seguem. Então, podemos ver de várias opções. Obrigado por estar aqui. Você que está vendo pelo LinkedIn, já deixa sua curtida, seu like. Se estiver vendo pelo YouTube, também. Nosso bate-papo de hoje é para falar sobre a importação de materiais usados no Brasil. se é permitida ou não a importação. Leonardo é despachante aduaneiro, despachante aduaneiro da Interfreit, especialista nesse assunto, e vai trazer para a gente hoje como é que funciona tudo isso. Leo, a primeira pergunta já para você. É permitida a importação de material usado no Brasil? A regra é clara, né, Arnaldo? A regra é clara. Via de regra, a importação de equipamento, material usado, qualquer mercaderia usada é proibida. A regra, ela proíbe a importação de usados. O que a gente trabalha é na exceção da regra, né? Então, via de regra, proibido, e a gente vai na exceção da regra. Exceções. Equipamentos, produtos de bens de capital, que são importados, que não tenham, que tenham a inexistência de um similar fabricado no país. Então, para os bens de capital, para os equipamentos, ele não pode ter um similar fabricado no país. Se for um equipamento ligado à área médica, além disso, também tem que ter o aval da Anvisa. E tem outra vertente, que é... Na verdade, tem várias exceçõezinhas pequenas, mas se a gente for tratar tudo que está na portaria, a gente estende muito. Vamos falar dos principais. Então, equipamentos, bens de capitais sem similar produzido no país, incluindo os equipamentos médicos, mas aí precisa de uma anuência da Anvisa. Bem, partes, peças e acessórios ou ferramentas usados, mas que forem recondicionados. Depois a gente entra no detalhe. E também tem um que não é tão comum, mas também acontece, que é a transferência de linhas de produção completas, células de produção, quase que uma fábrica inteira, do exterior para o Brasil, mas o projeto inteiro tem que ser aprovado pela SESECS. É um projeto bem mais complexo, mas quando existe esse tipo de projeto e é aprovado para aquela linha de produção como um todo, você consegue até a dispensa dessa exigência de não-similaridade nacional. Eu fiquei com uma dúvida aqui. Bens de capital, eu lembro de uma aula de economia que o professor dizia que qualquer coisa pode ser bem de capital. É aquilo que gera capital. Então, era esse o conceito dele. Um carro pode ser um bem de capital porque gera capital. Para o que a gente está discutindo aqui, o que é bem de capital? É aquilo que tem BK ao lado da NCM? É, o que você vai colocar lá? Você tem o... É o mesmo critério para o X3 Farmer. Consultou a TEC, BK ou BIT, beleza, está dentro. Ah, então... Não pode ser um material de consumo, não pode ser um consumível. Entendi. Então, a gente não está condicionado apenas a equipamentos muito grandes, fábricas inteiras, não. Pode ser um equipamento pequeno, algo que na TEC tenha ou BK ou BIT. Isso. BK ou BIT, está dentro. Essa é uma das perguntas. No geral, quais são os produtos ou operações que podem ser feitas? Então, você falou bens de capital, bens usados recondicionados, equipamentos para saúde, não é isso? No geral, essas são as exceções. É, por exemplo, contêineres usados também tem uma exceção para contêiner usado. Se for o contêiner certificado, esse contêiner que a gente usa para fazer transporte de mercadoria, pouca gente... Pouca gente não, né? Mas muita gente, às vezes, está acostumado com o contêiner, que é da companhia marítima, que você paga o frete, recebe o contêiner, faz a desolva e devolve o contêiner. Mas também existem embarques com o contêiner SOC, né? Shipper.container. Que você compra o contêiner e faz a nacionalização daquele contêiner. Então, o contêiner, como equipamento usado, a LID dele é até bem simples. Não demanda praticamente nada. Você registra a licença de importação e ele é deferido. Entendido. E esse tipo de importação, no geral, necessita de licenciamento prévio e não automático? Eu preciso antes pedir a licença? Isso. Antes do embarque, tem que ter a licença de importação, que é deferido, que é analisada pelo DSEX, né? Ou já, SUEXIT, né? É, mudou tanto o nome que eu já nem me arrisco mais a falar qual é o nome, né? Eu te confesso que eu também. Eu nem me arrisco. Então, ali na LI tem um campo que eu coloco que ele é usado. Na descrição eu coloco usado. E mesmo que o produto não necessite, eu colocar aquele campo ali vai precisar de LI. Exatamente. Na licença de importação, você tem lá a condição do produto, né? Fora a descrição do campo texto, você tem lá na condição material novo ou usado. Então, você vai colocar como usado. Então, mesmo que a NCM ou a operação por si só não necessite de licenciamento, a partir daquele campo ela começa a precisar de licenciamento. Então, se vai importar um caminhão que ele tenha ali do IBAMA, por exemplo, e ele é usado, você vai colocar ali condição usado. Então, ele vai ter a anuência do IBAMA mais a do DSEX. No caso da máquina que você falou, que seria só, do equipamento médico, que seria só a Anvisa, por ter marcado ali que é usado, seria Anvisa e SESECS, SUESTE, o nome que foi. Não, acho que SESECS não mudou. O que mudou foi o SUESTE. Enfim, você que está nos vendo e ouvindo, não ligue para isso. É aquele órgão aí que... Você não começou no comércio exterior hoje, né? Então, você pegou essa mudança do governo Bolsonaro, que bagunçou tudo, 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 tudo. Bagunçou tudo, os nomes e tudo. Leonardo, e quais são os documentos? Porque agora a gente quer falar do campo de batalha. Documentos e procedimentos exigidos para esse processo de licenciamento. Vamos lá. Vamos dividir em três tipos de processo. Temos os dois, que são os mais... O primeiro mais comum é aquele, bem de capital, informática e tecnologia, que estão nas condições de usados. Então, vamos falar primeiro desse caso. Nesse caso, você precisa do catálogo específico para aquele modelo do equipamento. Então, por exemplo, a gente traz uma escavadeira para mineração fabricada pela Itachi, modelo EX5500-5. Isso é o que está... E é o primeiro ponto importante. Esse modelo tem que ser um modelo, não só comercial, é o modelo que na hora que você vê a plaqueta de identificação do equipamento, tem que estar gravado lá, que na inspeção, lá na conferência física lá na frente, é o mesmo modelo que tem que estar lá direitinho. Então, beleza. Aí você tem esse catálogo. Antigamente, o primeiro processo é verificar se existe produção de um equipamento similar no Brasil. Antigamente, essa verificação era feita através de um laudo técnico, emitido por entidades de classe, como a BIMAC, a Anbima, outras entidades, dependendo do tipo de equipamento, do segmento. Hoje em dia, já há alguns, já há, sei lá, 10 anos, como que é feito o processo? Você primeiro registra a licença de importação, aí no mesmo dia, exatamente, você tem que dar entrada com o dossiê no Visão Integrada, anexando o catálogo. E o arquivo do catálogo técnico que você está anexando, ele tem que estar renomeado com exatamente o modelo do equipamento que você está pedindo ali. Então, nesse exemplo que eu dei, a marca é Itachi, o modelo é EX5500-5. E hoje em dia, na LI, no formulário da LI, existe um campo. Quando você bota lá, usado, tem o campo modelo, acho que, se não me engano, ônibus de fabricação, eu acho que tem mais um campo. Mas o campo modelo é muito importante nesse ponto, porque você bota lá no campo modelo, não é o campo descrição, o campo texto do equipamento. Não, o campo específico para modelo quando você marca usado. Isso. Aí você vê lá, EX5500-5. É o que está na plaqueta, é o que você vai colocar nesse campo e é o nome do arquivo que você vai anexar no Visão Integrada. Por quê? A partir do momento que você registrou ali, no final daquele dia, o DSEX, ele tem um robô, ele roda o robô em todas as delícias que foram registradas de usados naquele dia, pega aquele campo do modelo, compara com os processos do Visão Integrada para ver se você anexou de fato o catálogo daquele modelo específico e compara todas as consultas públicas que já tiveram resultado no passado para ver se, ponto um, você anexou direitinho, se você não anexou, no dia seguinte sua linha já está indeferida. Você tem que dar entrada no mesmo dia. É um robô mesmo. Os caras, hoje em dia, estão muito mais rápidos nisso. Então, beleza. Registrei certo. Anexei no Visão Integrada, os dados todos bonitinhos. Beleza. Aí, como é que funciona o processo? Toda sexta-feira, o DSEX publica no site dele a lista de todos os bens em que foram registradas as LIs de usados ou qualquer outra situação que demandem uma consulta pública. Então, ele publica. Ele faz, de fato, essa consulta ao público perguntando empresas do Brasil, alguém aqui fabrica esse equipamento? Aí, ele divulga nessa consulta a descrição que você colocou no campo texto para esse equipamento e o catálogo, a ANCM, e o catálogo que você anexou para a empresa olhar, ver se ela fabrica algum similar daquele equipamento e que ela faça uma contestação. Ó, eu fabrico. Essa consulta. Pode falar. Então, você está me dizendo que eu tenho que fazer a licença, eu tenho um prazo no mesmo dia para subir os documentos porque, senão, o outro está indeferido. eu tenho uma técnica aí que eu tenho que seguir o nome do arquivo, eu vou botar o nome do modelo e subir no Procomex para que o robô do SESECS veja tudo isso e está tudo certo. Se estiver errado, no outro dia indeferido. Se estiver certo, toda sexta-feira ele faz um apanhado para fazer esta... tornar pública quem está interessado em trazer um documento. quer dizer, tem que estar interessado em trazer esta informação. O que no passado exigia o laudo que você falou, hoje foi substituído, então, por essa consulta pública feita toda sexta-feira? Toda sexta-feira sai uma consulta pública com a lista enorme de equipamentos. Então, por exemplo, você registrou uma LI na terça-feira, mandou o documento certinho. Aí ela pode sair na consulta pública daquela sexta-feira ou, às vezes, ela é jogada para a semana seguinte. Acredito que eles devem fazer uma conta interna de publicar até X equipamentos por semana ou fazem uma linha de corte de data de semana. Isso varia muito. A gente traz equipamentos usados praticamente todo mês a gente está registrando ali de usados. Então, eu já vi de tudo nesse processo nos últimos tempos. Mas você não é na uma semana na próxima, talvez aí por uma quantidade, um quantitativo deles. É, normal. Você não falou em laudo técnico para deferimento desse LI. Não tem mais? Não precisa. Então, mas o que lá na frente respaldava, talvez, um deferimento ou despacho, hoje, é a obrigação de quem está importando dar todas as informações e o catálogo. E o catálogo. Você faz a descrição da mercadoria, normal. Envia o catálogo técnico para fundamentar aquela descrição. Óbvio que as informações têm que bater a uma conferência pelo próprio DSEX. Aí ele submete aquilo à consulta pública. Essa consulta, ela dura 30 dias. Ela fica no ar 30 dias. Acabou os 30 dias. Ninguém levantou, ninguém da indústria levantou a mão e falou olha, eu produzo. Acabou. Aí o resultado, até agosto do ano passado, o resultado dessa consulta pública durava 180 dias. Então, por exemplo, eu importei essa escavadeira AX5500-5. Importei não, né? Registrei a LI e acabou a consulta pública. Ontem. Aí, enquanto aquele equipamento está em consulta pública, a sua LI entra em exigência, o DSEX joga em exigência e fala, ó, teu equipamento vai sair ou saiu na consulta pública número 354 do dia tal. Que aí você sabe até quando vai acabar a consulta pública, né? Acabou a consulta, geralmente, três, quatro dias depois, ou às vezes, dois dias úteis depois, se não tem nenhum problema da LI, acabou a consulta pública, ninguém contestou, a LI é deferida. Acabou. E os seis meses é para quê? Que você falava. Os seis meses é para o resultado da consulta pública. Isso até agosto do ano passado, vou contar a novidade já já. Até agosto do ano passado, então, por exemplo, registrei-se ali, aí trouxe esse equipamento. Mês que vem, eu vou trazer de novo o outro equipamento usado do mesmo modelo. Como está dentro dos 180 dias, eu registro ali, dois, três dias, ela está deferida. Ah, então, não precisa, não precisa passar pelo Manova, porque está dentro desse range de 180 dias. Isso era até agosto do ano passado, agora está melhor ainda. a consulta pública, ela não tem mais validade. A validade dela é indeterminada. Fiz uma vez, posso fazer várias. Saiu a consulta pública dessa escavadeira X5500-5, que a descrição seja a mesma, não posso viajar na descrição, mas saiu isso. Enquanto ninguém da indústria brasileira virar para o DSEX e falar, olha, agora eu comecei a produzir uma escavadeira que é similar a esse modelo, você pode importar e não precisa de consulta pública. Então, se você importa com regularidade esse tipo de equipamento usado, trouxe esse mês, trouxe mês que vem, cara, dois, três dias a LI está deferida. Isso é bem rápido. Ah, óbvio que a gente está no Comex, pode dizer, ah, demorou dez dias, quinze dias, mas nos últimos um, dois anos, pelo menos, das LI, dos equipamentos que já tinham consulta pública divulgada, foi raríssima, às vezes, que demorou mais de uma semana para ser deferida ali. Pois é. E se houver contestação? A indústria nacional contesta, informa isso ao DSEX. E como é que você se faz essa defesa? então, aí é igual no processo de extra-fário, né? Hoje, até com a última portaria de extra-fário, essa contestação de não, de inexistência de produção nacional, ela ficou mais rigorosa. Eu já tive caso no passado, sendo muito sincero, que a gente foi importar um, era um equipamento para a indústria gráfica, uma empresa de Minas, que ela ficava no final da linha de produção da rotativa gráfica, depois das revistas impressas, ela juntava em blocos as revistas, fazia a embalagem e saía o pacotinho pronto para ir no pallet, sabe? Aí, beleza, registramos ali, fizemos tudo certo e tal, no meio do processo, contestação. Uma empresa lá do Sul levantou a mão e falou que fazia, mas, assim, até o dono da indústria gráfica, os engenheiros que tinham muito conhecimento, gente, mas ninguém tem isso aqui, a gente já até procurou para poder comprar. Aí, entraram em contato com a empresa e tal, e nada, o povo meio assim, mas uma semana depois, o pessoal recebe uma ligação. Então, foi a gente que fez a contestação e o que acontece é que a gente não fabrica esse material, não, mas, por 10 mil reais, eu retiro a contestação. Ah, sacanagem. Te juro, por Deus. Os caras criam propina para deixar o outro crescer. Exatamente. Eles criaram uma propina para vocês, tipo assim, é igual aquela questão de segurança pública, né? Estou te pagando para te ajudar. Quer dizer, quero que você me pague para eu não te perturbar. É. Então, e hoje? Como é que está sendo isso? Como é que essa condição? Hoje o comércio rigoroso, hoje em dia tem o formulário, todo o detalhamento, está na portaria do Ministério da Fazenda do ano passado do próprio Ex-Sarifal. Então, até a própria empresa que levantar a mão, ela não pode simplesmente desistir, igual aconteceu nesse caso no passado. Ela responde por aquilo até o final e ela pode até ser processada se ela levantar a mão de forma erroneamente. Leviana. Leviana. E aí, ela então tem, na verdade, é ela que tem que provar que produz aquilo. Isso aí. Não só que produz aquilo, mas tem que ser tempo de entrega similar, preço similar, todas as especificações técnicas igual ou similar. Tem umas exigências, está tudo na portaria, detalhado, mas tem umas exigências para ela poder contestar. Aí, se ela contesta, aí você depois faz as exigências, cria-se um embatezinho. Mas, se ela realmente fizer, aí, de fato, a consulta pública vai ter um resultado negativo. Você não vai poder importar o equipamento. Então, se prova que ela produz aquele bem, você não tem chance de trazer a importação. É uma condição, é a exceção que o produto não seja produzido aqui, não tenha similaridade. Exato. Então, tipo, se tem o similar, infelizmente, você não vai poder importar. E existe alguma forma de eu descobrir se existe produção nacional para esse bem antes de entrar com a LI ou a LI é o único caminho que eu tenho para ver se esse produto existe? É similar a isso. Você poderia até, digamos que, pedir uma certidão para a entidade de classe referente àquele equipamento, como a Abimac. Eles ainda emitem certificados, só não são mais necessários nesse processo. Mas, assim, é um método até mais barato, né? Se você já trabalha no Comex, que você já trabalha com importação... Só um segundo, que eu vou puxar aqui para carregar meu celular. Desculpa. Fica a vontade. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Bateu 10% de bateria que eu falei, opa, tem que botar um negócio no cabo aqui. Mas, então, é mais barato descobrir se tem produção nacional pedindo a LI. Pois é. O que você faz? Obviamente, você não vai fazer isso depois de ter comprado o equipamento. Conseguir uma proposta de compra de um equipamento lá fora, você já tem. Dados do fabricante, vai pedir o catálogo para você avaliar condição, incoterro e tudo. Cara, simula o LI, registra. É o método mais barato. Pois é. O baldo da BIMAC, que às vezes vai custar mais de mil reais, paga o despachamento, nem que seja pagando o despachamento, você fazer uma LI e simular. esses documentos enviados para o SESECS, tanto pela parte do importador como pela parte da contestação, é tudo via Pucomex, é tudo digital? Tudo digital, hoje em dia. Antigamente, você tinha que mandar o envelope com o catálogo, as coisas para lá, depois passou a ser por e-mail, aí também tinha que ter o nome do arquivo, bonitinho e tal. Agora é visão integrada, tudo e roubou na veia. Pois é. E partes e peças? Existe a possibilidade de importar partes e peças e acessórios usados e recondicionados? Qual o termo que eu uso? São duas situações diferentes. Primeiro, ou ele é novo ou ele é usado. Beleza. Se ele é usado, ele pode ser simplesmente usado ou um usado que passou por um processo de recondicionamento. É igual você pegar um sapato velho teu, simplesmente o sapato velho não é usado. você mandou para o sapateiro dar uma recalchutada, dar um ajustezinho nele, pintar, e ele recondicionou teu sapato. Então, aí, essa parte de partes, peças e acessórios, aí você tem uma exigência a mais. Não pode ser o simplesmente usado. O simplesmente usado continua sendo proibido. A exceção dessa regra seria o usado que foi recondicionado pelo próprio fabricante ou por uma empresa autorizada por esse fabricante para recondicionar esse equipamento. E, além disso, quem fez esse recondicionamento tem que dar a garantia, garantia mesmo de venda, a garantia de que aquele produto, a mesma garantia de um novo, de um equipamento novo. Então, por exemplo, se o fabricante vende essa escavadeira com a garantia de três anos para isso, para aquilo, tal, se ele fez o recondicionamento, deu um exemplo pléssimo, peguei logo o equipamento, mas, enfim, a gente já trouxe uma roda motorizada para um caminhão fora de estrada. Essa roda motorizada, ela, o fabricante, ele vende a nova com dois anos de garantia, assim, assim, se ele fez o recondicionamento e ele vai te vender, ele tem que dar a mesma garantia. E isso tem que estar numa declaração do fabricante. Então, obviamente, os dados do fabricante estão ali, ponto um, e tem que bater com qualquer plaqueta de identificação que tiver naquela parte peça o acessório. Beleza? Aí, esse fabricante, ou ele vai, ele mesmo, recondicionar, aí você prova através de serviço que foi pago ou declaração dele que ele fez recondicionamento e que tenha a garantia de novo. E, ou se foi feito por uma autorizada dele, aquele fabricante tem que também provar através de documentos que aquela empresa X é autorizada para fazer recondicionamento. Aí, na invoice, no BL, na LI, tem que constar que aquela parte peça o acessório é um bem usado e recondicionado. tem que estar escrito em tudo. Parece muito complexo, como nada no Brasil é para amador e para importação nem ainda, mas tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Tudo isso é procedimento, mas a entrega desse processo e a análise é tudo digital, né? Então, você tem que estar preocupado com as informações que vai prestar, mas acabou o serviço cartorial, né? Tem que dar entrada, esperar, enviar por correio, nada disso, mas hoje é assim, né? Então, continua sendo detalhista, mas é mais fácil de fazer, né? Sim. O único trabalho a mais no caso de parte peça e acessório é que, nesse caso, a verificação de inexistência de similar nacional não é via consulta pública. Volta a certidão de inexistência de similaridade nacional emitida por entidade de classe. Então, você tem que ir lá. Ah, então, deixa eu quebrar a minha fala aqui, ainda continuou cartorial. Ainda continuou cartorial. Para esse item, continua. Você tem que ir lá, pedir, mandar a solicitação, cada entidade de classe tem um jeito de você pedir essa certidão, fazer o pagamento. Aí, eles fazem uma consulta pública dos afiliados, né? Daquele segmento. para ver se alguém fabrica aquele tipo de parte, peça ou acessório. Terminou a consulta pública interna daquela entidade de classe, eles emitem uma certidão de não similaridade com validade, geralmente, de 180 dias. Aí, volta os 180 dias. Ok. Que aí, eu posso importar várias vezes dentro daquele período sem ter a exigência de passar por tudo isso de novo. Isso. mas aí, nesse caso, primeiro você tem que ter o documento, ter a certidão, para depois registrar ali nesse caso. Porque aí é o contrário. Porque aí é a mesma coisa. Registrou ali, mesmo dia, tem que abrir o dossiê no visão integrada, aí anexar a catálogo, a certidão e a documentação do embarque, fatura. Do embarque não, né? Da compra. Pois é. Teve uma pergunta do Jailton, né? Se o carro, um carro usado seria um bem de capital. eu dei aqui o exemplo de um professor na economia, mas eu acho que lá na NCM não tem essa palavra BK no carro. O veículo usado tem outra legislação, né? Então, aí eu vou te passar. É possível importar veículos usados em caráter definitivo? Sim. O veículo usado com mais de 30 anos de fabricação, ele também é uma exceção até na regra do exame de singularidade. Se ele for importado para bem, como objetivo de coleção, objetivo cultural e de coleção, né? Esse aí passa até a bola para o especialista maior que eu em termos de importação de veículos usados. Pois é, Jailton, respondendo a você, você pode sim, tem que ser de 30 anos em diante, ele tem que estar com 80% no mínimo do caráter de originalidade e no Brasil não deixa de ter algo cartorial. Você tem de estar afiliado a um clube de colecionadores, só lá uma declaração do clube de colecionador e existe da Federação Brasileira de Colecionadores de Veículos um documento que ele garante que você pode fazer essa importação e também tem ali IBAMA, DSEX e tudo mais. Mas a brincadeira aqui, a provocação era porque quando a gente fala em bens de capital, tudo pode ser bem de capital, segundo a economia, mas o que a gente está falando aqui tem que ter aquele BK ou BIT, né? É isso, né, Léo? Sim. Léo, é muito bom falar com quem bota a mão na massa, né? Porque a gente tem informações que a gente não saberia olhando só os livros. E já vou antecipar que o Roberto Raia estava nos vendo aqui quando ele ficou sabendo dessa live e ele já me deu outra ideia aqui, porque tem um negócio muito importante, não neste momento do deferimento, mas lá no desembaraço, que a fiscalização pode exigir um laudo desse equipamento quanto à questão da valoração. e ele estava me contando umas coisas que lá na frente pode bagunçar tudo que você fez aqui atrás, né? Principalmente com o valor, né? Sim, com certeza. O que acontece? Antigamente, também, na importação de usado, exigia, você mencionou antes a questão de laudo técnico, tinha uma conta maluca em cima da vida útil daquele equipamento. Antigamente, tinha que calcular o quanto de vida útil que aquele equipamento ainda teria e tal, isso também caiu. Mas, sim, na conferência aduaneira, pode acontecer do fiscal solicitar o chamado engenheiro certificante, né? Permitir um laudo técnico para confirmar não só a valoração aduaneira, como vários critérios, quantificação, que os equipamentos, se for um equipamento maior, às vezes, ele vem desmontado. Então, o cara quer saber se, ah, isso aqui é um equipamento só, está um equipamento aqui com peça sobressalente, ele quer saber pode querer saber se a valoração está correta, se aquilo é coerente com o valor de mercado para aquele equipamento usado, ele pode solicitar empadramento da NCM, dentre outros critérios que você possa lembrar aí também. Pois é, então já vou dar um spoiler aqui, quarta-feira da semana que vem, a gente vai manter a regularidade dessa live com especialistas toda quarta-feira, quarta-feira da semana que vem é com o Roberto Raia, ao vivo ele vai falar exatamente disso, porque ontem ao telefone falando com ele, ele passou quase uma hora dizendo para mim o que aconteceu, Raia, peraí, você vai contar isso ao vivo, porque o Léo vai contar a operacionalidade, mas assim, ele vive isso tudo e ele sabe como é que funciona, mas tem determinadas coisas que se a gente sabe que vai acontecer lá na frente, Leonardo, agora, antes de embarcar, antes mesmo de fazer a LI, porque o preço do produto vai na LI, a gente já pode se precaver, então o Raia, quarta-feira da semana que vem, 19 horas, vai estar aqui falando com a gente sobre isso. Claro, não, é importante saber mesmo o que pode impactar, o planejamento da doaneira é todo baseado nisso, né, né, Carlos, você pensar o que vai acontecer lá na frente e ajustar antes, antes de embarcar, antes de ter documentação, final. Pois é, todo mundo só pensa no canal verde, o canal verde dá certo se tudo lá atrás foi feito corretamente, né? Pois é, e uma coisa importante falar de equipamento usado, cara, eu acho que 90%, pelo menos, vou botar 80%, porque a gente não conhece a legislação inteira, mas desses itens todos que a gente falou, eu não aportaria a SESEC 23 de 2011. A gente citou alguns detalhes, questão de nomenclatura, algumas pegadinhas que são importantes, como você falou, de quem bota a mão na massa, mas se você ler com calma a portaria SESEC 23 de 2011, fala direitinho os processos, o que pode, o que não pode, várias outras exceções que estão lá de equipamentos usados, que podem sim ser importados sem a, mesmo com similaridade nacional, ou seja, com a dispensa dessa exigência de inexistência de similaridade nacional, ficou um nome esquisito, mas é isso. É, a gente está, a gente está transmitindo esse conteúdo ao vivo, tanto para o LinkedIn como para o YouTube, se você estiver vendo depois, então eu vou comentar aqui algumas perguntas, tem uma aqui, eu não sei se você sabe, e aí se não souber a gente fala depois, o Luciano de Brito está perguntando, navios usados, também se enquadra nesta exceção de equipamentos usados, Léo? Embarcações, isso se enquadra. Embarcações se enquadra, não no de 30 anos, mas na legislação de usado, e a portaria da SESEC 08, e todas as suas alterações. Não, fala na 23 de 2011, portaria da SESEC 23 de 2011. Ah, tá, é, porque são as alterações. Então, embarcações também se enquadram nisso, muito bem. Tem dois, tem dois, tem dois incisos lá, se eu não me engano, o de embarcações recreativas, de uso pessoal, assim, eu acho que é indireto, tem que confirmar. E embarcações maiores precisa da autorização, acho que da Maria Mercante. Tá, mas é um detalhe, mas pode, né, é um, é um, é um apêndice a mais. O Jaiuto ainda continua, mas e se o carro for usado, eu estaria me mudando para o Brasil, tivesse menos de 30 anos? Não pode, Jaiuto. Veículos de qualquer situação, menos de 30 anos, não se enquadra como colecionável, não se enquadra como colecionador. Então, você tem que deixar o carro para lá. Não importa o motivo. Exceções são o colecionador e, quando for, diplomatas que estiverem se mudando para cá. É a única exceção. E o Thales está perguntando quanto é o valor de um engenheiro para isso. Thales, quarta-feira da semana que vem a gente vai perguntar ao Raia, porque, sinceramente, eu não tenho ideia. Léo, cara, muito obrigado, muito obrigado mesmo por esse bate-papo para vocês que estiveram aqui até agora. A gente tem um link que é comexblog.com.br barra live em que a gente vai toda semana te avisar e também a gente vai publicar nas redes sociais porque toda semana vai ter um especialista aqui. Da próxima semana já é o Roberto Raio. Léo, obrigado pela gentileza, cara, de falar com a gente, tá? De bola, meu querido. Para mim é um prazer estar aqui compartilhando conteúdo, principalmente nesses épocas tão desafiadoras para todo mundo. Se esse conteúdo puder ajudar alguém a aproveitar alguma oportunidade de negócio, do que for, já fico muito feliz. E para você que ficou aqui até agora, muito obrigado pela gentileza, pelo carinho. Se não está inscrito ainda no canal, vai lá e se inscreve no YouTube, podcast, nós vamos colocar esse conteúdo também no podcast que está sendo transmitido ao vivo e depois a gente coloca isso em todas as nossas redes e semana que vem tem mais. Léo, obrigado, você que está no LinkedIn, muito obrigado, você que está no YouTube, muito obrigado. Até o próximo conteúdo, valeu. Valeu. Valeu.